o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias beleza para pegar esse rostinho galera é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal a gente tá aqui no mapa galera que que a gente tem que fazer que é o seguinte galera ficar meia hora aqui no mapa nós vai estar ganhando aqui 10k de ponto e clicando nessas bolinhas aqui galera olha só as bolinhas vocês vai clicando e você ganha os pontos os pontos fica aqui tá vendo ó olha lá é só ir clicando galera é isso que você tem que fazer aqui no mapa tem a roleta aqui também galera você pode estar rodando aqui ó conforme vai passando o tempo acho que é três minutos isso mesmo três minutos você pode estar rodando aqui a roleta e ganhando os pontos aqui galera é só se girar então é dessa forma aqui pessoal que vocês vão estar ganhando os pontos aqui deixa eu ver tem as missãozinha aqui ó a minha salte mil vezes fique parado por três minutos fazendo também vocês vai estar ganhando ponto aí não sei a quantidade de ponto porque eu não concluí essas missão ainda beleza mas faça as missão aqui você tá ganhando os pontos também beleza pessoal então é assim vocês vão ganhar pontos aqui na missão pontos na roleta e pontos clicando na bolinha e pontos a cada meia hora 10k de ponto para pegar o item novo galera rostinho está aqui é 350k de ponto juntou 350k é só clicar aqui tá reivindicando o item beleza pessoal é isso que vocês tem que fazer para tentar ganhar esse item que chegou agora mas tem outros itens aqui e vai chegar mais itens aí beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau